É com muita alegria que nós estamos aqui na escola da Ilha de Santa Terezinha, a escola Wilson Estarcio de Souza, fazendo algo que é uma inspirativa para todos nós que fazemos o Rio de Janeiro do Norte, que através das crianças fazendo arte na lata, está fazendo um grande chamamento à população em advertência à proteção do meio ambiente para o meio do Rio Jaguari. Eu estou aqui com a nossa querida coordenadora da escola, Carol, desde já agradeço toda a Corpo e Direção que abraçou essa causa, todos os professores. E qual a importância, Carol, desse envolvimento ambiental que a gente vê que as crianças ficaram todas aulizadas para fazer essas artes? O que você acredita que é importância na formação dessas crianças diante da proposta de ensino da escola Wilson Estarcio de Souza? Bom, a gente ficamos muito felizes com a visita de vocês, com esse projeto maravilhoso aqui para a escola. Creio que as crianças só vão crescer em termos de conhecimento, que é a questão de preservação do rio aqui, onde eles moram, exatamente aqui na ilha. Então, assim, essas crianças serão o futuro, que irão cuidar, dar o exemplo aqui para essa comunidade. O Rio Jaguaribe é um rio que nasce e padece no mar, em terras alencarinas. Disseram que era na Serra da Joaninha, mas é muito mais além da Serra da Pipoca. São 81 cidades que o nosso Rio Jaguaribe pecoem, e é responsável por quase 60% de toda a água de subsistência humana para o nosso Estado. E passando aqui pelo Rio Jaguaribe, aqui na nossa cidade de Limão do Norte, a gente vê uma degradação que é peculiar. Quanto mais próximos ele passa das cidades, onde era para ser mais bem tratado, onde tem as maiores agressões. Então, professora, qual a importância que a senhora crê de todas as pessoas, independente de Limoeiro, do Estado do Ceará e do Brasil, a importância de nós termos os nossos rios e o meio ambiente preservado? É muito importante essa questão da conscientização das crianças. Quando a gente se trabalha no concreto, mostra a realidade que os nossos rios estão passando. Como o senhor já havia falado, são projetos antigos que vem a questão da conscientização, da limpeza, né? E aqui a gente vê a realidade da ilha. Infelizmente, muitos moradores aí vêem o Estado do nosso Rio. Então, fazendo esse projeto para conscientizar essas crianças a valorizar a importância do nosso Rio para a sociedade, para a população aqui de Limoeiro do Norte, é muito importante. O que estão fazendo com o nosso Rio Jaguaribe? Eu moro aqui na ilha de Santa Terezinha, estou achando muito legal esse projeto e eu estou gostando muito que o nosso Rio vai agora encher. Meu nome é Darcio, sou da Escola Lúcia Estácio e estou gostando muito desse projeto que ajuda a preservar o meio ambiente. Meu nome é Sara, sou da Escola Lúcia Estácio, estou gostando muito de participar desse projeto e estou aprendendo muito sobre o Rio Jaguaribe e que a gente não pode jogar lixo no rio. Oi, meu nome é Vitória, eu sou estudante da Escola Lúcia Estácio e estou muito feliz com o projeto que estamos fazendo para jogar o lixo, para não jogar nos rios daqui da comunidade. A gente vai pintar esses tambores para botar na frente das casas para colocar os rios. Meu nome é Tawani, sou da Escola Lúcia Estácio e sou, tenho nove anos, estou nesse projeto para apresentar a natureza. Boa tarde, meu nome é Eveline, sou professora aqui da Escola Lúcia Estácio, professora terceiro e quarto ano, estamos aqui com esse momento bastante importante para a nossa educação. Acredito que a educação ambiental tem que estar dentro da sala de aula e que esse momento, esse projeto, ele vai influenciar muito essas crianças terem consciência de cuidar do meio ambiente que é de pertencimento deles, que é uma coisa que deve ser cuidada pela comunidade e eles, assim, aprendendo na escola, levarão isso para casa e conscientizarão os seus pais, a sua família, a sua comunidade como um todo. E toda obra precisa de um grande mestre e nós estamos aqui com um mestre, uma pessoa maravilhosa que mora na comunidade da ilha de Santa Terezinha. O nome dele é Elvis, literalmente, o guerreiro. Elvis Guerreiro, que faz pelas suas artes, por todo o Vale do Jaguari, indiscutivelmente, um dos grandes nomes da arte. Que, além de ser um grande artista, é um grande cidadão, um grande homem que se dispôs para fazer esse movimento aqui com as crianças. Elvis, que importância você ver em ver essas crianças do ensino fundamental participando de um ato de preservação do meio ambiente por meio do nosso rio Jaguaribe através desse projeto Arte na Lata? Opa! Valeu, Ídolo. É de extrema importância um trabalho desse, um projeto maravilhoso, onde as crianças estão se disponibilizando com o seu melhor tempo, espaço, podemos observar que as crianças estão querendo aprender e estão em um pequeno espaço e tempo nós estamos pegando ele e transformando em pequenos pintores, para que esse grande projeto que vai ser colocar os tambores de lixo na nossa comunidade e que possa refletir muito para as pessoas que aqui estão, porque as pessoas têm uma mania gigantesca de colocar o lixo no meio da rua. Então, essas crianças vão brilhantar a nossa comunidade. Música E aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.